A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chamo-me Maria Gabela Vivo em Malé Tenho 52 anos Desculpa Nasci na Gabela Angola De Gabela Depois vivi em vários sítios Porque a minha mãe morreu E fiquei muito pequenina Tínhamos outra mana mais pequenina Então fui criada com a família Aqui e outro lá Onde Deus estará Depois voltei para a companhia da minha avó Onde a minha avó Tentou-me fazer casamentos Eu vi que não estava na idade Era muito assanhada Muito desprevitada E não era casar com gente da minha cor Não é porque sou racista Mas não era casar com gente da minha cor Até tentei sempre fugir do pé da minha avó Vim para a cidade de Gabela Porque vivíamos numa fazenda Vim para a cidade Vim trabalhar e fazer palas de chapéus Onde havia transportação de Angola Para os outros países Portugal principalmente era um deles E depois daí parti para Luanda Luanda fui trabalhar na casa de uma professora Como empregada doméstica Vivia com as minhas primas Onde conheci depois o pai dos meus filhos Com uns 17 anos Fui viver com ele para uma fazenda chamada Catete Uma fazenda de banana Fazia transportação de banana também para Portugal Em outros países assim Vivi com ele até nós virmos para Portugal Tive uma vida boa Sim senhora, não me faltou nada Tive a primeira filha nasceu em Angola A segunda filha também nasceu em Angola Até arrebentar-o o 25 de Abril Aí a situação começou um bocadinho mal Tínhamos gado Juntámos famílias de várias fazendas Para tentar salvar as cabeças de gado O que é que pensámos? Vir para o Zaire E caminhámos para o caminho de Zaire Cada um com uma carrinha Uma carrinha o maior possível Para meter coisas, alimentos e nossos plantos Só que nunca pensávamos que levávamos tanto tempo A chegar ao Zaire Levámos muito tempo para chegar ao Zaire Já não tínhamos possibilidades para voltar Tivemos presos um mês na fronteira de Angola com Zaire Onde fomos muito maltratados Onde vi coisas que nem toda a gente imagina o que é Matarem pessoas Despenarem bichos vivos E depois matarem para não comer, para deitar fora Nós tínhamos que beber água mais suja que podia haver Eu com duas crianças Comida não tínhamos Tentávamos matar o gado Porque eles já matavam o gado Muitas vezes não eram matar Mas sim cortarem as pernas ao gado E como gado para não sofrer Então nós matávamos para nós comer Salgávamos Metíamos dentro de um barril Salgávamos para nós comermos Era a única maneira que nós tínhamos de sobreviver Eu como era angolana Vivia lá em português Não sabia bem as origens das raízes E dessas coisas Então eu ia à procura das raízes Das folhas para nós fazermos comida Para nós comermos E darmos de comer às crianças Assim como outros portugueses Estavam também ao nosso lado Também faziam E daí Continuámos a seguir o caminho Ora chegamos a Portugal em 67 Às 6 da manhã No aeroporto de Lisboa Chegamos a Portugal Fomos bem tratados No aeroporto pela Cruz Vermelha Depois metemos numa camionete Também sem sabermos do nosso destino Desde o começando do Alentejo Que queria fora Onde viemos a parar Quarteira Viemos viver para Quarteira Num hotel Que eu agora não me lembro o nome Que fica onde é que está a rodoviária Que fica da parte de cima Da rodoviária ali em Quarteira No intermedio do Iarno Tivemos a viver lá ainda Seis anos Fomos viver por uma casa Aqui no Monte Velho Que pertence a uma família E não pertence a família dos Mascarenhas O senhor dispensou-nos a casa E fomos viver Já nessa altura fui viver para lá Nasceu uma das minhas filhas Que é a Susana Nessa horta Depois Tentámos Tentámos enderitar a vida Mas aí ele já começou a falhar Começou a ver os maus tratos Começou a ver Faltar comida em casa Faltar dinheiro em casa E o que é que eu pensei Bom, daqui não há solução Tenho que pedir ajuda Vim pedir ajuda à Câmara Uma casa Para poder viver com os meus filhos A Câmara naquela altura Não tinha habitação Não tinha nada No tempo da Loutana A Loutana estava a fazer Uma obra ao pé do campo da bola E tinha lá um barracão E eu vim pedir à Loutana Se podia-me dispensar Aquele barracão A Loutana dispensou-me um barracão E eu fui viver com os meus filhos Para lá Nesse barracão Vivi lá dez anos Passei o mal Pior Fome Tudo um pouco Passei tudo um pouco Cheguei a pedir Muitas vezes Se a padaria já está fechada Ou se o senhor também já morreu Ou tijo aqui muitas vezes pão Que não tinha dinheiro para comprar pão O pouco que eu ganhava Não chegava Porque tinha a mais velha Tinha bucemia Perdi muito sangue Depois arranjei trabalho em porteira Numa senhora particular Dona do Centro Comissional do Ita E aí foi quando comecei a melhorar Um bocadinho a minha vida A senhora começou-me a ajudar Naquilo que fosse possível Principalmente no tratamento da menina Foi uma grande mulher E disse a senhora Então me ajudou muito Porque a menina já estava com Marcada Tinha a vida dela O destino dela Marcado Fui trabalhar para um restaurante Que entrava às nove da manhã Saia às duas da noite Ou a uma da noite Passado um ano Então eu fui lá Fui trabalhar com o Val do Lobo No Val do Lobo Estive a trabalhar seis meses Em limpeza grossa Em limpeza fina Onde apanhei um problema Uma infecção respiratória Estive doente Estive na cama Estive hospital No hospital As minhas filhas Ficavam na barraca Ficavam na barraca Sozinhas Acompanhadas por um compadre meu Que é o Manoninho Que já morreu Não tinha mais ninguém Que acompanhasse as meninas Eu como trabalhava no Val do Lobo Muita gente conhecia a minha situação Fizeram uma pausa Para tentar resolver o meu problema Eu voltei outra vez a trabalhar Senti mais ou menos Sempre voltei outra vez a trabalhar Apanhei uma broncopulmonia Tive que voltar outra vez para casa O doutor Pires É que me acompanhou Tenho a agradecer muito a ele É que me acompanhou Em medicação não pagava Ele sim dava-me aquilo que havia no hospital Que era no hospital velho No Val do Lobo Por intermédio O senhor Vangelda Tiveram conhecimento Que estava muito mal Tinha cinco filhos Com amigos numa barraca Onde tentaram Ajudaram-se todos Que me conheciam E deram-me uma grande ajuda Isto era na altura do Natal Deram-me uma grande ajuda Em medicação Em comida Em roupa Em apoio De todos Que estavam Vinham-me visitar Lavavam-me a roupa dos meus filhos Para lavar na máquina Porque eu não Não tinha condições Perdi lavar aos Tancas Sempre fui Arranjei trabalho na Simbora Fui trabalhar para a cozinha Entrava de manhã Saia às vezes à noite Fazia horas extraordinárias Onde depois comecei a trabalhar como cozinheira Pagavam-me dez contos a mais E eu fazia esse serviço Era para ganhar mais esse dinheiro A Susana entretanto Arranjou trabalho Em casa Fui trabalhar para a Escócia Que ainda está lá hoje O meu filho mais velho ajeitou a vida Nunca se meteu em drogas Nem bebidas Nem nada disso Trabalhou nas obras Trabalhou Aqui em várias casas Agora arranjou um trabalho na câmara Em Faro Anda com um camião Tirou carta de pesados Está a trabalhar E aqui estou Com os meus filhos Não tenho pai Não tenho mãe E vivo com os meus filhos Faço a minha vida Trabalho Agora estou a trabalhar como cozinheira Aqui na escola Valderras Por intermédio de uma empresa Não sei o que posso dizer mais Por isso É um pouco da minha história É esta Não sei o que há Eu faço ela Uma obra Carana Fortes Uma vez Uma vez De uma considersção Ela está Legenda Adriana Zanotto